Eu não tenho culpa de tu me amar Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não, viu? É, bem mais fácil ser visto agora Hoje que não está forte pra você servir Não era assim, onde nós chegamos Um copo de uísque Ela manda mensagem apagando Dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Você não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Ei senhorito que passa Porque você quer saber se é a única que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar se eu disser que é porque as outras não tão acordada Quer saber onde eu tô? Pergunta pra amiga ou só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério E o porquê de tanta neblina quando o bonde passa Te desfilando na quebrada Tica, tu eres moígua Pensando bem, você não merecia nenhuma das mentiras que eu te contava Pensando bem, você era uma cine E também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Eu passando esse fino de canto Cheio de ouro e o corte americano Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando